e aí galera vetrona área e hoje a gente tá aqui do superman pra se virar o superman nós estamos aqui nesse joguinho de super herói e o arthur nós vamos nos juntar para tocar o terror na galera né filho é de tu se vira o Hulk e eu viro o homem de ferro não vou virar outro você vai virar o homem de ferro vai? aham você vai virar o homem aranha virar o homem aranha é então eu vou de homem aranha e o arthur vai de homem de ferro por que a perna dá um de ferro assim? a perna dá um de ferro assim tem um cara grandão aqui voando voando agora ta mais fácil de acertar ele é o homem formiga acerta o homem formiga aqui Arthur cadê ele? cadê ele? é só tu procurar um cara grandão aí eu não to vendo ele matou deixa lá que eu vou atrás de ti de novo o homem formiga fica muito grande voando eu to voando eu to voando eu to voando eu to voando ou eu sou um homem de ferro? eu sou um homem de ferro eu estou voando eu estou voando Arthur é? Arthur cadê você? olha aqui pra cima olha pra cima eu to aqui ó eu to do aquele lado é? eu to aqui ó bem aqui ó ainda é isso aqui ó nossa você ta grande hein homem de ferro voando vai homem de ferro voando botem um botem um e aí Arthur e aí eu sou um homem de ferro voando eu to com uma abelha bugada aqui ó eu sou um homem de ferro eu sou um homem de ferro eu sou mais forte que todo mundo eu sou um homem de ferro voando eu sou um homem de ferro voando eu sou um homem de ferro voando agora eu vou virar o o Flash o Everton vou tirando isso daqui o Flash é mais rápido que tudo isso aí galera já se inscreve no canal vai muito obrigado aos inscritos que se inscreveram no canal eu sou mais rápido muito obrigado aos inscritos que se inscreveram no canal né filho a gente fica muito feliz com as suas inscrições eu sou o Flash eu sou mais rápido Cadê tu? o Flash aqui? eu sou o Flash o quer ver a minha velocidade? deixa ver tua velocidade vai ai to te olhando aqui ai 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 to morrendo corre Flash ai 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 to conseguindo eu buguei ai virar o Flash velocidade NOOOOOO Sai fogo de trás de que ele É o meu raio, velho. É? Deixa eu ver o que eu viro aqui. O viro é o Deadpool. Cadê você? Cadê você? Cadê você, velho? Velha cidade. Fresh. Edu, cadê você? Edu, cadê você? Olha onde você está. Cadê você, velho? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu estou ali. Está ali no meio do fogo. Eu estou aqui, bem no meio. Cadê você? Eu não estou te vendo, velho. Estou aqui lutando com dois aqui. Ai, me matou. Deixa eu virar o Fresh de novo. Eu vou virar o Fresh. O Fresh está aqui. Cadê você? Eu estou vendo você. Você está saindo do mapa? Onde você está? Ah, você está? Onde? Qual é o boneco que você está? Eu estou com o Fresh. Velha cidade. Eu estou indo rápido. Eu vou mais rápido. O seu tom, eu dei um tomado de raio. Velho, você tem que ver isso. É? Eu estou aqui, bem nesse prédio marrom. Velho, eu estou aqui. Vamos lá. E fuzilei o tom? É, Velho. Oi? Eu estou no prédio marrom. É, no marrom? Aham, aquele ali, que eu estou. Aqui está ali, olha. Ali. Eu estou ali. Velocidade do Flash. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Mata esse bombeirinho aí. Tô andando. Tô andando. E mataram também. Os dois morreram. O que aconteceu? O que aconteceu? Bora lá, agora eu vou... Eita, galerinha. Ô, Batman. Ô, Batman. Galerinha, agora eu estou com o Pantera Negra. Pantera Negra? Morri. Morreu? Morri do Wolverine. Diga aí no comentário, galera, qual o herói que eu escolho da próxima vez. Eu vou, eu vou virar o Flash. Eu sou o Flash. Cadê você? Você está lá do... Ah, você... Onde você está? Estou aqui no meio do mato aqui com a galera. Ah, eu vou o Flash. Você está no prédio cinza? Você está no prédio cinza? Eita, quem é que joga essa luz, hein? Você está... Ah, você está no prédio marrom. Então, eu vou citar um prédio marrom. É, eu vou citar um prédio marrom que eu estou te vendo aqui. Nossa, o Batman me matou. É, então ele te matou. Foi. E aí, galerinha, quem vocês querem que eu escolha? Ai, o Batman. Bora lá, por ordem aqui. Velocidade. Ih, já foi no Superman direto. Do lado Flash. Eu sou o... Sou o Flash. Sou o pé. Quem fez isso? O perralho. Sim. O... Quem me atirou? Olha, tem mais um Flash aqui. Eles me mataram. Eita, me mataram. Te mataram, foi? Aham. Então, eu vou virar o... O que esmaga? O que esmaga? O que esmaga? É, então eu virei o Hulk esmaga. O que é? Eu sou o Hulk esmaga. Hulk esmaga. Hulk esmaga. Hulk esmaga. Só para o pulo. Hulk esmaga. O que esmaga? Você é o Superman? Sou. Hulk esmaga. Hulk esmaga. Hulk esmaga. Você é o Superman? Você está com o Hulk, Arthur? Eu estou com o Hulk. Arthur, eu estou com o Hulk. O que é você? Eu estou... Eu estou com o trejo. Com o trejo marrom? Aham. Olha, eu vou voando até aí. Cheguei, Arthur. Oi, Arthur. Oi, Arthur. Oi, meu poder. Eu sou o Hulk esmaga. Eu sou forte, velho. Ah, eu sou o Hulk. É, velho. Oi. Eu sou o Hulk. É? Arthur, sabe que eu sou... Olha o meu poder aqui, tá? Olha o meu poder. Mostra o teu poder aí. Espera. Espera, cara, porque eu tenho o número. O que esmaga. Nossa, tem que acertar esse Superman aí. Tem outro Superman? Tem. Um... Uma... Alguém me matou. Foi o Batman. O Batman. Uma... Bora lá, galera. Uma placa de pari. Eu estava matando ele com a minha placa de pari. É, Arthur. Eu quero ver. Eu estou aqui na... Eu vi o Flash. Espera aí que eu vou pedir para a galera ver quem eles querem que eles escolham aqui. O que eles pedem? Eu acho que eles querem o Flash. Não. O que vocês querem, galera? Lá na Ternal Verde? Tem o Thor? Eu quero o... Eu quero o Homem de Ferro. Tem o Homem-Aranha. E tem o... Eu sou o Flash. Wolverine. Velocidade máxima. A gente quer o Wolverine. Então vamos lá com o Wolverine agora. O Wolverine agora vai... Eu sou o Flash. Eto. Cadê, Eto? Cadê você? Você está um perejo verde? Então foi, Eto. Eu estou indo. Estou indo aqui? Então vem. Eu estou indo. Tem três aqui. Tem três aí. Eu estou vendo. Velocidade. Ah, você está um... Eita, o Antenal Verde está... Velocidade. Suuuu. Eu passei de tudo. É, estou ficando sério. Estou aqui brigando aqui com os caras. Tornado. Me mataram. Matei alguém aqui. E me mataram, Eto. Ele me matou, Eto. Eu fiquei de cabeça lá para baixo. Agora eles vão ver... O que eu vou ficar com medo? Eu vou virar o Homem de Ferro. Quando? Homem de Ferro. Eto. Foi embora o Lanterna Verde. Eto. Pegar esse Homem-Aranha aqui, galerinha. Eto, cadê você? Você está na... Você está no prédio marrom? Eu estou no prédio verde. Verde azul e mataram o Wolverine. Aqui, eu estou... Eu estou vendo vocês. Bora lá, galerinha, para o último super-herói. Eu sou o super-man. Quem vocês querem? Liga. Escreva no comentário quem vocês querem. Oh, cadê você? E já deixa o like, galera. Oh, cadê você? Vou com o Homem de Ferro agora. Eu sou o Homem de Ferro. É? Então são dois Homem de Ferro que tem aqui. Ai! O que está acontecendo? Nessa cidade. Eu sou o... Eu sou o Wolverine. Opa! Eita, tem um deitado aqui. Toma. Você morreu? Não. Toma! Toma, o prédio marrom. Cadê os caras agora? É, tu vai virar um... Eu estou com o Homem de Ferro aqui. Eu vou virar o Homem-Aranha. Vou testar esse míssil aqui, galerinha. Bora ver se ele é forte mesmo. Tem um Thor aqui, ó. Eita, o Thor está me acertando. Você está indo. Vem cá, Thor, que eu vou te acertar. Toma! Ah, estou vendo você. Eu sou o Wolverine. Eu estou chegando aí. Eu estou chegando você. Eu estou chegando você. Aqui, o meu Homem-Aranha. Matei o Thor. Eita, acerta aí. Me acertaram. Ai, taxa. Acerta você é uma terna verde aí, que ele é muito... Ai, ele quase me presteu. É da terra verde. Minha... Aranha minha. Taquei fogo no terna verde. Aranha. Uma terna verde está fugindo. Eita, ele está de seguida, Eita. Ele está voando. Eita, está de seguida, Aranha. Olha a aranha aí. Vou pegar ele lá em cima do prédio. Ataca a aranha. Ei, bugou. Aranha. O que é isso? Cadê o terna? Não está aqui. Latina verde. Você está um... Não, foi aí, Eito. Volta aí. Eu estou indo, Eito. Eu estou indo. Eito, estou subindo aí. Acertei o latina verde. Cadê você? Estou aqui. Eu estou vendo você aqui. Você está lá em cima? Estou aqui em cima, no prédio. Eu estou subindo aí. Está aqui, hein? Eu estou aqui. Roberto, estou fazendo uma volta. Vai, vai, homem-aranha. Eu consigo. Tem um super-man aqui comigo. Eu consigo. Você está querendo escalar aí. Escala. 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 Eu sou homem-aranha. Escala. Ela me mataram. Escala. É isso aí, galerinha. Por hoje é só. Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para outros vídeos. É isso aí, galerinha. Valeu. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.